Salve mundanos! Bom pessoal, hoje o resultado, aquele vídeo que eu fiz para vocês perguntando o que eu fazia com o nosso machado, tá? Bom, o pessoal deu uma ideia legal, o pessoal deu uma ideia de fazer uma oxidação a frio dele, eu dei uma pesquisada, etc, e eu resolvi fazer uma oxidação a frio, de um azul bem escuro, quase preto, tá? Para isso, eu comprei esse material, essa substância aqui, que é o Presto Mag, certo? Ele é utilizado para oxidar armas de fogo, e deve servir no machado também, acho que vai dar uma boa disfarçada nessas marcas, nesses buracos de tempo que esse machado tem, tá? E acho que vai dar um resultado bem legal, eu vou ensinar para vocês como é que se faz agora. Ensinar não, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo, vamos ver se dá certo. E já aproveita também, já se inscreve aqui no canal Mundo Vermundo, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações também. Bom, no kit que eu comprei, além da substância, ele vem com esse suavezinho aqui, essa esponjinha aqui também, tá? Ele vem também com um negócio chamado de barricade, que é um lenço umedecido com uma proteção antiferrugem, você passa no final do processo. Aqui a questão é a seguinte, você passa tudo aqui no machado, certo? Nas diversas áreas dele, etc. Espera secar por um minuto, lava, seca bem. Eu estou até com álcool aqui, pano aqui também, para ajudar na secagem, e depois você vai reaplicando até dar a cor que você quer, tá? Eu vou fazer primeiro um lado, depois eu faço outro lado, depois eu faço a parte de baixo. O frasco tem um sistema de abertura semelhante, é um sistema de abertura de remédio para criança, que você tem que apertar ele, para ele abrir. Pessoal, uma coisa importante, esse material é ácido, então é importante usar luva, tá bom? Para não afetar a pele, e trabalhar em lugar ventilado também. Vamos lá, vamos começar. É muito importante, quando fizer essa fosfatação, fazer ele em ambiente aberto, tá? Com ventilação, etc. Por quê? Porque ele não tem um cheiro muito forte, mas isso aqui provavelmente é uma coisa meio volátil, tá? Então olha só, uma de mão só, você tem essa parte, comparada com essa daqui. Certo? Isso é, com uma de mão só, você já vê ele oxidando já. Então vamos lavar ele, secar primeiro, para ver como é que fica esse lado aqui, tá bom? Aproveitei e fiz um pouquinho aqui do lado, aqui também. Vamos aplicar uma segunda de mão, ficou legal, ficou legal. Ele já disfarçou bem aqui as partes, ele deu até uma certa pátina aqui no metal, ficou bonito, ficou bacana. Ele não ficou aquele escuro uniforme, acho que mais uma de mão aqui, acho que vai ficar legal. Acho que não vai ficar feio, não. Vamos fazer de novo. Lembrando que esse produto, pessoal, tem que ficar longe do alcance de crianças, tá? De animais domésticos, isso aqui, se ingerido, pode matar. E ele deixa um tom azulado bonito no metal, né? Fica um tom azulado, então bem aquele tom que eu queria mesmo, né? De um machado meio antigo, já um pouco mais oxidado, mas com as marcas do tempo ainda aparentes nele, né? Esse aqui é o resultado final, tá? Ele fica num aço escuro azulado, eu achei que ficou muito bonito, ficou com uma pátina muito bacana, de pátina antiga, tá? Saiu toda aquela ferrugem que ele tinha, a gente já tinha removido tudo, tá? E disfarçou bem as marquinhas de tempo, ficou realmente um machado oxidado muito, muito bonito. Agora a gente vai passar o barricade, que é o protetor anti-oxidação dele, que vem junto no kit, tá? Então, isso aqui na verdade é um óleo, tá? Que vem dentro, e ele agora ele vai curar aqui direitinho, tá? Agora tem que deixar 24 horas ele quietinho, pra ele poder estabilizar agora essa oxidação dele, tá? Depois a gente vai ver se dá um acabamento aqui no fio, alguma coisa do tipo, mas acho que eu nem vou dar, eu gostei dele, dele tudo escuro assim, ficou com um jeito de peça, de peça mais antiga mesmo, ficou mais bonito. Agora, ele tem que ficar 24 horas agora descansando, pra isso aqui estabilizar, ficar bem legal, e depois a gente vai encabar ele, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal Mundo Over Mundo, já deixa o seu like, tudo bem? E até a próxima então, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri